O que é o Banco do Brasil? Cheque ouro é mesmo que ser. Por quê? Porque no verão a gente desconta cheque ouro em todo lugar que tem aquela marca. Aqui, patrão. Vai ao? Obrigado, moço. A gente descontou o cheque aqui. Agora vai encher o tanque no Banco do Brasil. Verão ouro. Leve o Banco do Brasil no bolso. E boa viagem. Qualquer hora é hora de Fresh. Fresh. O sabor de frutas fresquinhas. 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 Só existe um Scott melhor do que este. Este. Viva melhor. Vap69. O Scott. Não fique a ver navios. Deposite sempre na caderneta de poupança. Todas elas são iguais e têm renda mensal. E nunca ninguém perdeu dinheiro com caderneta de poupança. Bic abre o jogo e põe na sua mão a linha completa de esferográficas. Estilo inconfundível. Beleza, economia, classe e qualidade. Esta vale por quatro. Olha. Bic é pra quem vai longe. Ganhei. Você quer revanche? Revanche. É com X ou CH. Como é que se escreve? Escreve com Bic. É assim que se escreve. Se do melhor uísque importado você quer se aproximar e do uísque nacional você quer distância, então o seu uísque é Nato Nobilis. Nato Nobilis. Feito com um opte 100% importado. Nato. 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 Nato Nobilis. Nato Nobilis é melhor do que os uísques nacionais. Nato Nobilis. Malte 100% importado. Acertei um carro. Cadê ele? Fugiu. Pegou de raspão. Por falar nisso, você botou o nosso dinheiro na caderneta da caixa e eu erro. Ainda bem. Porque se não poupar, dinheiro é que nem carro. Não cai do céu. Quem poupar na caixa não se assusta com nada.